Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Diferença interna e a Fretilin resulta em uma honra malu, mas bem-vindo o espírito da Ucum Rascan. Sefe Estado, maior general FFDTL, tenente-general Lerian Timur, foi inaugurada a placa memória da vítima, diferença interna da Fretilin e a Uatulare Vikeke Ateten, Fretilin Uluk, diferença e a princípio, onde ela é uma honra malu. Mas bem, Fretilin, não é a tembrana na fatin, a mutuco valentil, onde a Lerian Timor-Leste é a Ucum Rascan. A Uatulare, a maioria é Fretilin. A maioria é Fretilin. Fretilin, a princípio Uluk, em 75-76. A franchise é um bã na que na Ftlulare, a gente está dispensando, a gente está dispensando, mas assim, a gente está prontada simplesmente a推 맡alda. A questão da Fetilin é a... a gente esta 애bulna, a vegetables da Ucum Rascan. A gente está dispensando da FEDINGS, eles estão tomando as Ismulas. nação neva independência. Segundo, a Rússia Saudoso, Xavier do Amaral de Nia, Macadai, que é o atalário, e nós o atalário, o Anibé, nessa pertencem a Bajona 35. Nós Bajona, 17 de agosto, retam consequência, retam sofrimento. Eu estou aqui no Pato Falo, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL